Hoje é Maria que tá na cozinha, claro, que assina a nossa cozinha do Ferreira Supermercado, sempre com receitas deliciosas, deixando aí a nossa... Olá. Olá, Maria. Deixando nossas manhas muito mais leves, com receitas fáceis, práticas, né, Maria? Sim. E hoje ela trouxe uma receita que eu adoro. Adoro de verdade, gente. Quindim, né? Não, queijadinha. Não, queijadinha, desculpa. Queijadinha. Queijadinha. Tem parecido mesmo. É, mas não, é queijadinha. Eu cheguei falando queijadinha e falei agora quindim, né? Porque quindim já não gosto muito, mas queijadinha... Gente, queijadinha é muito bom, né? Muito bom. E é fácil demais de fazer uma queijadinha, né? É muito simples. E é um doce, Stefania, assim, ele é simples, mas ele é um doce que ele é tipicamente brasileiro. É, Maria? É, mas ele tem uma influência aí da culinária portuguesa, mas também na história conta que quem trocou o coco pelo queijo foi um africano, então tem também um pouco de influência também africana, né? Todo mundo tem um dedinho na queijadinha. Sim, você tem um dedinho na queijadinha, é verdade. E é um doce que hoje em dia ele tem muitas variações, então, assim, a gente faz ele... Aqui tem o leite condensado, mas é açúcar, né? A gente pode usar mesmo na receita original o açúcar. Pode? Pode sim. Que mais, Maria? Falando nisso, na receita, coloca a cartelinha da receita pra gente compartilhar com vocês aí. E querem fazer a queijadinha em casa, que é muito fácil, viu, gente, fazer uma queijadinha? E hoje... Ó, e ó, manteiga ou margarina, né? Leite condensado, uma caixinha, 100 gramas de coco ralado, 50 gramas de queijo parmesão, uma na forminha de cupcake e após vai acrescentando a fruta vermelha que ela botou aí. Que fruta vermelha? É frio. Que fruta vermelha? É frio? Não sei o que mandou essa receita, não. É, tá errado. Não sei o que é isso aí, não. Eu acho que essa ingrediente aí tá errado, mas tudo bem. Não é não, não, Maria. Mas bora nós aqui fazer a nossa? Diz aí pra mim o que a gente vai precisar. Aqui também, Stefânia, como eu falei, como ela tem muitas variações hoje em dia, a gente pode colocar trigo também. Pode colocar trigo? Pode. Fica tipo um bolinho. Duas colherinhas de trigo, mas a receita original não tem trigo. Se for pra utilizar trigo, a gente utiliza esse aqui, né? Bota trigo, né? Bota trigo. Então tá bom. Então, é... Vamos começar. Aqui tem o quê? Três ovos. Aham. Coloca três ovos. É bem simples, né? Bem simples, né? Com um fuê, um garfo. Um garfo. Ela tá usando aqui uma colher, viu, gente? Só lembrando... Uma colher. Pra você, que hoje é quarta-feira e a nossa quarta-feira é quarta-feira com Ferreira Supermercado, assinados pela nossa Maria com a Cozinha do Ferreira. Cozinha com Ferreira. Supermercado, economia com qualidade. Viu aí, né? E quarta-feira também é dia de queijo, garantir frutas e verduras fresquinhas com os preços especiais do Ferreira Supermercado. E, claro, em todas as lojas que você for, vai ser sempre muito bem atendido e garantindo o melhor preço e custo-benefício dentro dos nossos produtos. E, ó, o que a gente preparou hoje pra você? Tem coco verde, pepino, repolho e abóbora? R$ 1,98. O que a gente tem mais? Laranja? R$ 2,58. Tem também cenoura, batata doce, melão amarelo? R$ 2,98. Olha aí, minha gente. Limão e beterraba? R$ 3,98 pra fazer aquela salada gostosa. Mamão, manga, tangerina, batata, cebola branca, abacaxi... Vita, esse aí é não. É abacaxi, pérola e cebola branca? R$ 3,58. Tava olhando aqui o TP. Aí é o próximo, né? É mamão, manga, palmer, tangerina, batata inglesa e maracujá? R$ 4,98. Viu? Abacaxi e coco seco, R$ 6,48. Coco você já pode comprar pra fazer a nossa receita de hoje, viu gente? Porque fica delicioso também com o coquinho fresco, né Maria? Seco. Hummm... O coco fresco. Pode também, né? Ou coco fresco aqui, pode ser. Pode ser o coco fresco também, né? Maria colocou hoje aqui o coco raladinho seco. É, o coco seco. Você já vai encontrar as receitas preparadinhas pra você já colocar no carrinho todos os ingredientes. Muito rápido, fácil e prático. E deixa eu te dizer aqui uma coisa, gente. Você já tá sabendo da nossa corrida do Ferreira Supermercado em comemoração aos 31 anos do aniversário do Ferreira, né? Então tá chegando a hora da primeira corrida de rua do Ferreira Supermercado. Vai ser dia 22 de setembro, com largada aqui na loja do Cristo Rei. Então não perde tempo, participa agora mesmo. Então baixa o app Clube Ferreira, que é lá onde você vai fazer sua inscrição. Estefone, como que eu vou fazer? Baixa o app, aponta a câmera do celular pra esse QR Code que tá aparecendo aí na telinha, que já vai te levar direto pra você fazer sua inscrição, tá? Sou 31 anos de Ferreira Supermercado e a gente quer comemorar juntos, abraçando todo mundo, gastando energia. Eu vou tá lá. Pode ter certeza que a gente vai lá. Tchuk, tchuk, corre. Viu? Cadê Maria? O que que você fez aí? Aí aqui é assim, ó. Aqui é os ovos. Aham. E aqui é simples. Aqui eu vou adicionar a margarina, que eu vou derreter ela um pouquinho. Vai derreter um pouquinho? E em seguida... Os outros ingredientes? Isso, mas a gente já pode até ir colocando aqui. Colocar aqui o leite condensado. Ovo, leite condensado. Aí tem uma caixinha ou duas caixinhas? Só uma caixinha de leite condensado, sim. Uma caixinha de leite condensado. E aqui é mexendo mesmo como o leite. Vai mexendo, né? Deixa eu vir aqui, dar um oi pra Maria pra saber como é que tá aqui a nossa cozinha. Nossa queijadinha, né? Nossa queijadinha, você deu só uma leve... Aqui uma leve esquentada, né? Pra derreter. Porque como não vai em liquidificador, nem em batedeira, manual, aí a gente precisa dar essa leve esquentada. Mas coisa pouca. Pra derreter mais fácil, né? Pra derreter mais fácil. Porque pode ficar os pedaços, mas de qualquer forma ia derreter no fogo. Mas é bom dar essa derretidinha aqui também. Aí aqui adiciona a margarina ou manteiga, caso a pessoa queira. E aí a gente já coloca aqui o coco. Gente, é muito rápido, né, Maria? É bem rápido. Aqui você pode... Acabou praticamente ali. Pode colocar aí pra vender no delivery, na vitrine, que dá certo. E agora já coloca... O queijo. Fica melhor quando a gente rala, né? Rala o queijo, né? O queijo parmesão ralado fica muito melhor, mas tudo bem. É a que a gente vai adaptando também, com o que a gente tem, né? Com o que a gente tem. Se não tiver o queijo também parmesão, pode ser um queijo quali desse... Daquele mais sequinho, né? Pode também, né? Pode. Aquele que a gente compra ali no mercado mesmo. Entendi. Estou de volta com o nosso Bom Demais. Maria, cadê o nosso queijadinho? Olha só, ela já está colocando na forminha aí. As forminhas são essas, ó. É tipo cupcake, mas ela é um pouco mais baixinha, viu? Aí você coloca na forminha... Na forminha. É quase cheia, acima do meio um pouquinho. Sim. Aí leva para o forno a 180 graus, de 20 a 30 minutos. Ou até ficar coradinha por cima, tá bom? Quanto tempo de forno, Maria? De 20 a 30 minutos. Ah, então é rapidinho, né? É bem rápido. Ah, então ótimo. Dependendo do forno, rapidinho ela vai ficar coradinha. Com a energia boa vai estar tudo... Tudo prático, né, gente? Ó, deixa eu vir até aqui a cozinha, que os nossos cupcakes que a gente fez no início do programa já estão prontos. Olha só que tudo! Ainda bem que os meninos não querem, não gostam. Ó. Eita, que esse aqui... Olha a maciez, ó. Uh, calamba, como diz Rafael José. Olha só. Calamba, Maria. Minha boca está cheia d'água. Eita! Minha boca está cheia d'água. A da sua, Silvana. Vamos já comer aqui a nossa queijadinha. Maria, adorei a nossa receita. Lembrando que você pode acompanhar a receita lá no nosso Instagram. Já coloquei no Instagram. Já colocou no Instagram também. A receita certinha. Completinha, né, Maria? Vai lá no Instagram. Leblê, confeitaria.